Dois, vou calucinado pelo grávido sol Gravido, gravido, gravido Esvoca no sinal pelo grávido sol Pelo grávido sol Gravido, gravido Pelo grávido sol Pelo grávido sol Pelo grávido sol Tropando a noite com você eu tô afim Neyb e o alto-falantes vão poder falar por mim Gravito 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 O GPS vai seguindo meu coração O GPS vai seguindo meu coração O GPS vai seguindo meu coração Desfocar no sinado pelo grave do sol Pelo grave do sol Pelo grave do sol Pelo grave do sol Dropando a noite com você eu tô afim Vim 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 Nem meu auto falantes vão poder falar por mim Fala por mim Desfocar no sinado pelo grave do sol 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 Pelo grave do sol